Em Hortolândia, muitas vidas chegam ao mundo através do Hospital Municipal e Maternidade Governador Mário Covas. As constantes melhorias nas instalações e o trabalho da equipe de profissionais capacitados contribuem cada dia a mais para que possamos cuidar de vidas. A maternidade foi projetada a partir de conceitos de humanização e qualidade no atendimento de cada paciente. A unidade é equipada com salas de parto, onde são realizadas em média 150 partos por mês, além de quartos para que mãe e filho possam se recuperar antes de irem para casa. Após o parto, as mães recebem orientação sobre o aleitamento materno e auxílio para dar início à amamentação dos seus bebês. A Associação Metropolitana de Gestão, em parceria com a Prefeitura de Hortolândia, tem prazer em acolher e dar suporte às novas vidas, que nascem no Hospital Municipal e Maternidade Governador Mário Covas.